Gente, é um prazer receber digitalmente o Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que escreveu um artigo que me chamou muita atenção, aliás, dois artigos na sequência que me chamaram a atenção, porque nesses artigos, Felipe, você sugere que, na verdade, não houve o fim do preço de paridade internacional na Petrobras. É verdade? É, o preço paritário de importação, ainda mais grave do que o paritário internacional, porque se fosse paritário internacional, haveria uma referência com o petróleo ou com o derivado que é vendido em algum grande centro de comércio mundial, seja nos Estados Unidos ou na Europa, alguma coisa assim, mas não, é um preço paritário ao combustível como se ele tivesse sido importado, então é uma estimativa arbitrária de qual seria o preço que um importador e um distribuidor conseguiria trazer um combustível de fora do país, produzido fora do país, e a maior parte vem, tem vindo, a novidade desse ano é que a Rússia destronou os Estados Unidos, então a maior parte do diesel, por exemplo, tem vindo da Rússia, e os Estados Unidos também ainda continuam com uma participação muito relevante, mas não é mais hegemônico como foi até o ano passado, de 2016 até 2022. Então, é um paritário de importação, é ainda pior do que um paritário internacional, e continua sendo praticado, porque o que a Petrobras fez foi mudar o nome, mas não basta você mudar o nome da política para você mudar a política, para você mudar a política você tem que mudar o conteúdo da política, você tem que mudar o resultado da política, o preço tem que começar a ficar diferente, e o que a gente tem observado, comparando com a estimativa do preço paritário de importação, comparando os preços dos derivados com o preço do petróleo no mercado internacional, tudo isso sofrendo a influência tanto do preço do petróleo no mercado internacional, quanto a influência da variação da cotação do real diante do dólar, o que a gente vê é que o preço da Petrobras continua flutuando em torno e até acima do paritário de importação desde o anúncio de que a política mudou, que foi em maio desse ano, então houve o anúncio, houve a mudança do nome, mas o conteúdo continua o mesmo, então é uma falácia que simplesmente muda o nome, mas não muda o conteúdo. É por isso que as pessoas têm reclamado que o preço do diesel principalmente tem aumentado, Felipe? É, o preço do diesel e o preço da gasolina, o último aumento foi de 26% para o diesel e 16% para a gasolina, mas certamente o preço está acima até do paritário de importação. Ainda mais se considerando que o diesel que vem sendo importado da Rússia, em volumes cada vez maiores, da ordem de 35% vem da Rússia, especialmente o diesel, ele vem com desconto, então ele tem 22% de desconto em relação ao diesel produzido nos Estados Unidos. Então, essa estimativa que eu fiz e que eu coloco no artigo, eu nem trago ainda esse impacto do paritário de importação em si também ter reduzido, por conta do desconto russo. Ainda considera, de forma conservadora, a estimativa como se ele tivesse sido produzido, a maior parte, nos Estados Unidos, como vinha acontecendo até o ano passado. Então, na verdade, os preços praticados pela Petrobras e do diesel estão acima dos paritários de importação. Antes de mais nada, Felipe, por que estamos importando tanto diesel? E qual é a porcentagem? Porque eu quero mostrar os seus gráficos. Qual é a porcentagem do diesel consumido no Brasil que está sendo importada e por quê? É basicamente o que tem sido importado no primeiro semestre desse ano, alguma coisa da ordem de 15% do diesel que é consumido no Brasil tem sido importado. Mas por quê? Porque, ao praticar preços relativamente altos, a direção da Petrobras tira a competitividade do seu combustível, fazendo com que o negócio do importador se viabilize, fique lucrativo. Então, com preços altos da Petrobras, o importador consegue trazer volumes significativos da Rússia e dos Estados Unidos com preços atrativos e competitivos com os da Petrobras e desloca o mercado da Petrobras. Especialmente, eu estou falando aqui do diesel, que é o combustível mais importante. Ao deslocar o mercado da Petrobras, as refinarias da Petrobras no primeiro semestre desse ano ficaram 13% ociosas. Então, mais ou menos a mesma proporção do que é importado de diesel. Caso a Petrobras praticasse preços justos e competitivos, a gente deslocaria toda essa importação, porque a Petrobras é tão eficiente que ninguém consegue competir com a Petrobras, ela consegue praticar preços mais baixos, muito mais baixos do que os parentes de importação, e ainda assim ter alta lucratividade, alto resultado, etc. E aí, então, essa importação basicamente seria residual, cairia muito pouco, e poderia ser feita pela Petrobras a importação, não mais pelos importadores, pelos importadores privados e distribuidores privados. Trata-se, portanto, de uma decisão política, é isso? Sim, é uma decisão política. É uma decisão política e administrativa, é uma decisão de uma das políticas da direção da Petrobras, que, em última instância, é uma política de governo. A direção da Petrobras responde ao governo brasileiro, ao governo federal. Então, se a direção da Petrobras adota essa política, é porque está em acordo com a política do governo. Porque quem controla a Petrobras é o governo brasileiro, é o governo federal. Poderia ser diferente e como? Poderia ser diferente, poderia ser um preço, como, aliás, historicamente foi. A Petrobras, desde outubro de 1953, quando foi criada, até outubro de 2016, nunca praticou preços paritários de importação. Então, essa é uma política que é inédita, ela é arbitrária e ela é lesiva, tanto a Petrobras quanto o interesse nacional. A Petrobras, porque a Petrobras perde mercado e viabiliza o negócio dos seus competidores. Ela é lesiva ao interesse nacional por razões óleas. Traz inflação, reduz a produtividade do trabalho, reduz a capacidade competitiva das empresas brasileiras, que consomem energia produzidas aqui e com preços praticados aqui. Tudo isso desnecessariamente, porque a gente tem uma capacidade excedente de produzir petróleo que chega a 1,5 milhão de barris por dia, 45% do petróleo que é produzido no Brasil é exportado e mais de 65% é exportado por multinacional estrangeira. Então, isso é um absurdo. E esse petróleo é compatível com o nosso parque de refino. A Petrobras já processou desse petróleo, alguma coisa da ordem de 95% ou 96% desse petróleo nas refinarias brasileiras. Então, o preço poderia ser qual? Poderia ser um preço que fosse compatível com os custos da Petrobras. Os custos da Petrobras são muito baixos. A Petrobras é extremamente eficiente. Basta você colocar uma margem de lucro, uma lucratividade que seja justa, que remunere a empresa adequadamente, que ela possa gerar caixa de forma a fazer investimento, administrar dívida, honrar com todos os seus compromissos e, ainda assim, colocar preços muito mais baixos. Uma outra referência que também poderia ser usada é o preço paritário de exportação e não de importação. Qual seria o preço que a Petrobras precisaria praticar para viabilizar a exportação de derivados? Aí, nesse caso, muito melhor do que exportar petróleo cru seria exportar produto com maior valor agregado. Então, seriam duas referências, por exemplo, colocar uma referência do custo mais uma margem justa de lucro. Essa é a referência mais baixa possível, seria o preço mais baixo possível. Um preço um pouco mais alto, mas que também traria maior lucratividade para a Petrobras. Esse, especialmente nos momentos em que o preço do petróleo estivesse baixo. Porque quando o petróleo está muito barato, a Petrobras precisa gerar resultado nas atividades de refino, transporte, comercialização e distribuição. Então, nesses momentos, quando o petróleo está barato, seria justo, seria razoável praticar o preço paritário de exportação, que ainda seria um preço baixo, porque o preço do petróleo estaria baixo, nesse momento, e remuneraria bem esse segmento da Petrobras, de forma a sustentar as atividades de exploração e produção, as atividades da cadeia integrada vertical da Petrobras. Então, seria o preço paritário de exportação, quando o preço está relativamente baixo, e seria um preço proporcional ao custo, mas uma margem de lucro justa, nos momentos em que o preço do petróleo está caro, como agora, por exemplo, que hoje está aí da ordem de 1,90 dólares o barril. O Felipe, por que o Brasil está exportando tanto petróleo cru e importando derivados? É consequência de uma série de políticas antinacionais e políticas do tipo colonial, que vêm sendo adotadas e foram inauguradas em 2015, no período ainda da presidente Dilma Rousseff. Quando você pratica preços altos no Brasil, você viabiliza, como eu disse, a importação de derivados, e aí você processa menos petróleo aqui, sobe mais petróleo para exportar. Um outro ponto também muito importante é a privatização de refinarias da Petrobras. Foram privatizadas três refinarias da Petrobras e o fator de utilização, quer dizer, o quanto essas refinarias são utilizadas, o quanto elas são competitivas, tudo isso foi prejudicado, porque são refinarias privadas que têm muito menor capacidade de competir em relação ao parque da Petrobras, que é verticalizado. Então, também trazem combustíveis mais caros, que também tendem a ter dificuldade de aumentar a capacidade produtiva, etc. Outro ponto também é, esse talvez um dos mais importantes, foi a aceleração dos leilões de petróleo, para exploração e produção de petróleo. Se nos períodos, especialmente, Temer e Bolsonaro, se realizou uma taxa, uma velocidade desses leilões, volumes foram sendo leiloados e concedidos à exploração, tanto a Petrobras, mas especificamente, mais proporcionalmente, as empresas multinacionais privadas, sejam estatais ou privadas, mas estrangeiras. E esses volumes que foram licitados vão sendo colocados em produção em uma velocidade superior à necessidade de consumo de petróleo no Brasil. Quando, na verdade, deveria ser feito em compasso. Você faz o leilão concedendo esse direito exploratório, na medida em que o Brasil tem uma perspectiva de consumir, usar, transformar, converter esse petróleo no Brasil em produtos de maior valor agregado, preferencialmente para consumo aqui, mas, eventualmente, também para a exportação de uma fração, caso se julgue como parte do projeto, um projeto de desenvolvimento nacional. Esses importadores que estão se dando bem com um preço alto, eles têm um alto poder de lobby? É daí que advém o poder político deles? Eles têm, mas é um grupo relativamente novo, porque eles passaram a se organizar a partir de 2016, outubro de 2016. A partir de outubro de 2016, é que a Petrobras, as refinarias da Petrobras ficaram até 25%, 30% ociosas, e eles ocuparam na mesma proporção o mercado brasileiro, começaram a ganhar muito dinheiro. Então, a partir desse momento, eles se organizaram numa associação e, a partir dessa associação, dessa organização, é claro que, evidentemente, eles têm atividade lobista, se organizam em relação aos políticos, em relação ao Congresso, em relação ao governo, para viabilizar seus interesses. Também tem muita articulação com a mídia corporativa, a mídia empresarial. A voz deles está sempre na mídia empresarial, na mídia corporativa, como se fosse a voz da sensatez, a voz da responsabilidade, a voz da verdade, como, na verdade, são vozes de interesse privado mesquinhos, interesses que estão na contramão do interesse nacional. Felipe, quem são essas empresas? Se você entrar lá na ABICOM, que é a Associação Brasileira de Importação de Combustíveis, você identifica ali quais são as empresas que fazem parte, quer dizer, não são nomes muito conhecidos, mas são empresas que, no setor, são empresas que têm movimento, volume significativo, têm resultados significativos, mas não são empresas de conhecimento do público em geral. Em grande medida, são importadores e distribuidores privados, e que acabaram se organizando nessa organização, nessa associação. Felipe, o que mudou desde que o Lula sumiu em relação ao que a gente tinha no Temer e no Bolsonaro? A verdade, o que aconteceu foi uma interrupção do saque dos ativos da Petrobras, que a Petrobras vinha sofrendo um saque, basicamente, os ativos vinham sendo privatizados em condições lesivas. a Petrobras é um interesse nacional em uma velocidade muito grande, a Petrobras tinha a perspectiva de se tornar uma empresa muito pequena e privatizável, porque a Petrobras do tamanho que é, é impossível se privatizar a Petrobras de tão grande que ela é. Então, a estratégia que foi adotada, que, aliás, não foi uma estratégia que foi pensada no Brasil, isso daí tudo foi trazido através de consultorias que defendem interesses estrangeiros no Brasil, então, isso foi implementado a partir dessa origem estrangeira e a ideia era privatizar a Petrobras aos poucos até ela se tornar uma empresa tão pequena que fosse possível privatizar o restante. Então, a ideia era privatizar, por exemplo, todas as refinarias da Petrobras e ficar só com as refinarias do Sudeste, então, seria uma empresa que se concentraria na produção de petróleo e no refino extremamente restrito, no Sudeste, enquanto todo o resto do refino e o abastecimento nacional ficaria a cargo das multinacionais estrangeiras. foi privatizada a BR-distribuidora, foi privatizada as malhas de gasodutos, de transporte, a distribuidora de gás de GLP, que é líquido e gás, e fábrica de fertilizantes, campos de exploração, direitos exploratórios de petróleo, etc., tudo isso foi feito com uma velocidade muito grande. O que o governo Lula foi, na verdade, foi interromper esse ciclo de privatizações, mas, até agora, não tomou nenhuma medida concreta para reverter todo esse mal que foi feito a Petrobras e o país recuperando os ativos da companhia de forma a garantir que ela recupere a sua integridade vertical, volte a ter um braço de distribuição de combustíveis, de GLP, volte a ter capacidade integral de produção no seu parque de refino, recuperando as três refinarias que foram privatizadas, voltando a poder ter uma atuação no Brasil com o seu objetivo histórico, quer dizer, abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis e não por preços paritários de importação como vem acontecendo. E também aumentando investimentos, coisas que também não aconteceram, isso foi outra coisa que não mudou, quer dizer, o investimento da Petrobras mantido nesses oito meses do governo Lula, tanto realizado quanto projetado para os próximos cinco anos, são exatamente iguais, idênticos, ao do plano anterior, quer dizer, alguma coisa da ordem de 75 bilhões de dólares em cinco anos, que dá alguma coisa de 15, 16 bilhões de dólares por ano de investimento, isso é o planejado, não necessariamente realizado, o que tem sido realizado tem sido realizado ainda pior, menos do que isso. Para você ter uma ideia de quanto isso é baixo, o histórico da Petrobras desde 65 para cá é mais do que 22 bilhões de dólares por ano, isso em termos atualizados, claro, e de 2009 a 2014 chegou a 53 bilhões de dólares por ano. Então, são investimentos relativamente baixos, são dividendos distribuídos, também que foi mantido a mesma política de distribuição de dividendos, distribuição trimestral de dividendos numa proporção elevadíssima, e também continua insustentável, porque reduzir investimento a esse patamar, realizar ainda menos e pagar dividendos desse montante que tem sido pago a partir de 2019, 2020 para cá, isso daí é insustentável, você coloca em risco a recuperação das reservas que vão sendo esgotadas, o aumento da produção que já vem encontrando dificuldade, a produção da Petrobras está praticamente lateralizada, até caindo em alguns momentos, a capacidade de agregar valor ao petróleo com refinarias, com atividade na petroquímica, a capacidade de investir em energias potencialmente renováveis também de uma forma inteligente que seja razoável, não só marketing, como a gente tem observado. Então, assim, na verdade o que veio de positivo foi essa interrupção, mas agora as mudanças que teriam que acontecer, tanto nas políticas de preços, políticas de investimento, políticas de conteúdo nacional, recuperação dos ativos privatizados, nada disso aconteceu. Você diria que a prioridade seria recuperar as três refinarias que foram privatizadas? É uma das prioridades, a política de preços poderia mudar agora, poderia mudar instantaneamente, então seria o mais fácil de acontecer. A partir do momento que você muda a política de preços, você recupera o mercado para a Petrobras, a necessidade de importação residual é feita por ela mesma, vai gerar uma situação política de diferença de preços das refinarias da Petrobras para as refinarias privadas de que vai saltar os olhos da opinião pública, como a Petrobras pode ser muito mais eficiente e como é muito mais interessante recuperar essas empresas. Então, aí vai gerar certamente um impacto político que vai facilitar ainda mais a recuperação desses ativos privatizados, quer dizer, esses operadores privados de refinarias que são os gestores, os gestores de fundos, a maior delas que é a refinaria da Bahia é gerida por um fundo do Emirado dos Árabes Unidos, então, certamente, eles vão perceber que não é razoável continuar no Brasil sofrendo essa pressão da opinião pública e tendo que praticar preços muito mais altos do que a Petrobras, quer dizer, submeter o mercado que é praticamente cativo da Bahia a preços muito mais altos do que o resto do Brasil. Então, certamente, o governo brasileiro e a direção da Petrobras poderia sentar à mesa com esse grupo do Emirado dos Árabes e conversar de que essa não foi a melhor oportunidade, não foi a melhor maneira deles investirem no Brasil e certamente eu entendo que seria recuperado com muita, com muita facilidade, a BF Distribuidora também, tudo isso poderia ser recuperado. Mas nós vimos recentemente, Felipe, o presidente da Petrobras lá nos Emirados Árabes Unidos com o pessoal do fundo Mubadala, que é o que controla a refinaria da Bahia. Por que essa relação? Significa que não vai haver essa reversão, então, do investimento árabe feito na refinaria. Até agora, não tenho nenhum sinal concreto de que a Petrobras pretende e vai recuperar tanto a refinaria da Bahia quanto os demais ativos que foram privatizados. Por enquanto, a gente vê esse tipo de iniciativa, memorando de entendimento para lá, memorando para cá, mas agora, decisões concretas, colocar no plano da Petrobras, colocar ao mercado, e à opinião pública em geral, de que esse movimento é necessário, é fundamental, precisa ser feito, não precisa contar com o apoio da opinião pública, com o apoio do governo, nada disso a gente vê. pelos sinais, os sinais não são muito positivos nesse sentido. Felipe, você acha que, aliás, essas três refinarias controladas por empresas privadas já estão praticando um preço maior que o da Petrobras em seus mercados? Já estão. Apesar da Petrobras ter mantido o preço paritário de importação, na verdade, está até praticando preços para o diesel, no caso do diesel, que eu acompanho mais de perto, preços até superiores aos de importação, ainda assim, essas refinarias têm praticado preços ainda maiores. elas são empresas que não são competitivas porque elas não são integradas verticalmente, então elas não têm atividade na procura do petróleo, na produção do petróleo, no acesso ao petróleo ao custo de produção e não ao custo de mercado, ao custo de oportunidade. Então, isso torna muito difícil que elas sejam competitivas com a Petrobras. Então, é certo, quer dizer, mesmo a Petrobras praticando ainda desnecessariamente preços relativamente altos, essas refinarias privatizadas praticam preços ainda maiores. Se a Petrobras, então, praticasse o preço real e não mantivesse praticamente os preços da PPI, se não mais, como você disse, se eu estou entendendo direito, a própria Petrobras tornaria politicamente impossível a manutenção dessas empresas no mercado, porque daria uma diferença de preço muito grande, é isso? Exato, é. traria à luz aquilo que a gente fala e que muitas vezes as pessoas não têm a materialidade, que é da eficiência da Petrobras. Quando a gente fala da Petrobras, é muito mais eficiente e capaz de praticar preços muito mais baixos do que os seus concorrentes, tanto importadores quanto produtores de refinarias privadas. Isso, ouvido de uma pessoa aleiga, pode não significar muita coisa, mas a partir do momento que as pessoas vejam os preços que estão sendo praticados, a diferença dos preços que são praticados nos estados e essas diferenças passarem a ser significativas, 30%, 40%, por exemplo, diferença, dependendo da situação do preço do petróleo, do dólar, é capaz de alcançar esses patamares com tranquilidade, com tranquilidade. Aí, bom, ficaria evidente tanto para os políticos, nenhum político poderia negar a ineficiência da iniciativa privada nesse setor. então, aí seria realmente tornaria imperativo uma ação política no sentido de recuperar esses ativos. E você imagina, não sei, você é quem entende do ramo que a Petrobras esteja mantendo essa política para não afugentar investidores internacionais? Eu não tenho como afirmar, demonstrar o motivo de por que se mantém. Eu consigo identificar quem ganha com essa política, consigo identificar quem ganha e quem perde. os que estão ganhando são os produtores que estão nos Estados Unidos e na Rússia, e quem está ganhando são os importadores e distribuidores privados que têm um mercado, têm lucro, têm competitividade, têm resultado, quando, na verdade, quem está fazendo com que tudo isso seja possível é a própria Petrobras. E quem está perdendo? Quem está perdendo é o consumidor brasileiro, a economia brasileira, a competitividade da nossa indústria, a capacidade produtiva do nosso trabalho, porque você contém energia barata, o trabalho fica mais produtivo, fica mais competitivo, a gente consegue disputar na divisão internacional do trabalho uma maior quantidade de oportunidade de trabalho e também qualidade de trabalho no Brasil, industrializando o país, porque a energia barata é fundamental para a industrialização, recuperação da industrialização brasileira, tudo isso está sendo comprometido por uma política de preços que é antinacional, que tem aspectos até do tipo colonial, na medida em que faz parte de um rol de políticas que promove a exportação de petróleo cru. 45% do petróleo está sendo produzido no Brasil, 1,5 milhão de barris de petróleo por dia tem sido exportado, petróleo cru, e mais de 60% para o multinacional estrangeiro, então não existe chance do Brasil se desenvolver com esse tipo de política. Finalmente, você mostrou um quadro dos países que têm exportado para o Brasil, então a Rússia é a que tem mais exportado diesel, especificamente, porque o diesel é essencial, o diesel está no preço da comida, do sanduíche que a gente come, do entregador que vem de moto entregar o iFood, né, Felipe? Sim. Então, qual é? A Rússia agora, quanto que a Rússia tem e depois os Estados Unidos, é isso? Sim, a Rússia, a partir de 2022, passou a praticar preços mais competitivos, se for comparado com o preço médio dos Estados Unidos, do diesel produzido nos Estados Unidos, a Rússia tem produzido o diesel com desconto, tem vendido o diesel, com desconto de 20%, 22%, e com isso ela conseguiu ocupar 34% do mercado de diesel, do diesel que é importado para o Brasil, então, do diesel que é importado para o Brasil, 34%, a maior parte vem da Rússia, dos Estados Unidos, 31%, depois o Emirado dos Árabes, ai, o Emirado dos Árabes de novo, o Emirado dos Árabes Unidos, 11%, junto com a Índia, também 11%, então, esses combustíveis têm essas origens, enquanto as refinarias da Petrobras, no primeiro semestre de 2023, continuaram aí ociosos em até 13%, se você considera o quanto ela deixou de processar de carga de petróleo fresca que poderia ter processado. E a pergunta de um milhão de dólares, pergunta final, o que fazer, Felipe Coutinho, porque nós precisamos recuperar a nossa... A gente perdeu a Serra do Navio, o manganês, a gente perdeu todo o minério de ferro de Carajás, a gente perdeu o controle do pré-sal, parcial pelo menos, em grande parte, e agora estamos perdendo inclusive o mercado brasileiro de combustíveis, o que fazer para a gente reverter isso? É possível? Sim, claro, é possível. É preciso alterar as políticas que nos levaram a essa situação, então a gente não chegou aqui à toa, a gente chegou aqui por conta de políticas que foram promovidas especialmente a partir de 2015 para cá. Então, para a gente conseguir sair dessa posição que a gente está aqui, é uma posição que não favorece o nosso desenvolvimento, favorece apenas uma inserção subalterna no mercado internacional, na divisão internacional do trabalho, na economia internacional, uma inserção do tipo colonial, exportando produto primário e importando produtos de maior valor agregado, a gente precisaria, o primeiro ponto que eu coloco aqui nas cinco políticas, é interromper os leilões de exploração e produção de petróleo, então não mais conceder direitos exploratórios e de produção de petróleo no Brasil, e voltar a realizar esses leilões apenas a partir do momento que a demanda nacional e o consumo de petróleo no Brasil e de seus derivados justifiquem, quer dizer, evitando que haja um excedente cada vez maior para a exportação, como eu disse, já chega a 45% do que é produzido e exportado em maior parte do mundo nacional e estrangeiro. Alterar a política de preço dos combustíveis, quando você passa a praticar preços mais baixos, justos, competitivos, a Petrobras ocupa plenamente sua capacidade de refino, deixa de ter ociosidade, você também precisa aumentar a capacidade produtiva, o parque de refino nacional na medida em que o nosso consumo é muito pequeno, então a gente precisa consumir mais energia, diesel, petróleo, então é preciso aumentar a capacidade também produtiva do parque de refino da Petrobras. No momento inicial, se e quando for necessário importar derivados, quem deve fazê-lo é a Petrobras, de forma a garantir o abastecimento aos menores custos possíveis. Então, adotar também essa política de autoinvestimento, com máximo conteúdo nacional e de dividendos que atendendo à legislação, mínima distribuição de dividendos atendendo à legislação e máximo investimento, em especial investimento na indústria que agrega valor ao petróleo, produzindo combustíveis, petroquímicos, produtos de maior valor agregado. Promover a política para impedir ou proibir ou limitar severamente a exportação de petróleo cru, isso pode ser feito por exemplo com uma taxação que seja relativamente elevada da exportação e ela seja definitiva, seja permanente, de forma a tornar mais atrativa a atividade de agregação de valor ao petróleo no Brasil. Reverter as privatizações, reestatizar as refinarias três que foram privatizadas, Relan, Reman, RTCC, as transportadoras de gás natural, a NTS e a TAG também e a distribuidora de combustíveis da BR Distribuidora também seria fundamental ser reestatizada na maneira que essa é uma forma da Petrobras de garantir que haja competição no setor de distribuição e garantir que o preço justo que ela vai praticar na refinaria chegue na velocidade e na medida certa ao consumidor. Desculpe, essa será a final. Qual é o mínimo por lei de dividendo e quanto que no pico, acho que foi no governo Bolsonaro, quanto que se pagou de dividendo? Essa comparação não sei, mas acho que o mínimo é 25% do lucro. Agora, o que foi pago foi mais do que o lucro. Então, se pagou de dividendo mais do que o lucro total. Eu tenho um artigo que eu falo só sobre esses altos e insustentáveis dividendos que foram pagos pela direção da Petrobras a partir dos últimos anos, comparando com o histórico da Petrobras e comparando com outras multinacionais, outras petrolíferas, que têm ações negociadas em bolsa e dados públicos. Os números são assombrosos. A proporção é assustadora. Então, você privatiza ativos com esses recursos que você privatizou. Você também reduz investimentos, você privatiza ativos e distribui na forma de dividendos. Então, na verdade, você está camuflando um resultado distribuído em dividendos que, na verdade, está sendo até uma amortização. Você está transformando um capital imobilizado, um ativo produtivo, lucrativo, você coloca isso no caixa e distribui como se fosse dividendo. Então, isso você só faz uma vez. Isso é não recorrente. Você depois nunca mais consegue fazer de novo. E também, o investimento baixo de hoje vai ter reflexo no futuro. Então, investimento muito baixo hoje, no futuro, você vai ter comprometido a sua geração de caixa. Então, também, sobre essa ótica é não recorrente. Por isso que é insustentável. E essa política foi mantida pelo autor governo, quer dizer, essa política de distribuição de dividendos trimestral, ainda em montantes altíssimos, se você compara tanto com o histórico da Petrobras quanto com as companhias petrolíferas privadas. E eu coloco tudo isso lá nesse artigo sobre os altos de dividendos que têm sido pagos pela atual direção da Petrobras. A última distribuição foi quando? Foi já no governo Lula? Sim, você já teve duas distribuições no governo Lula. Elas são trimestrais, então já foram dois trimestres. Eu tenho um artigo quando foi a primeira do primeiro trimestre e agora também atualizando os dados para o semestre todo. e lá eu mostro que continua desproporcional tanto em termos históricos quanto comparativos com outras empresas. Felipe, eu vou te agradecer muito e vou colocar aqui depois o link desse seu artigo e o gráfico para mostrar que continua a distribuição de dividendos, está bom? Se você puder me passar o artigo, mas eu acho no site da EPEG. Eu te mando, sempre que eu te mando agora. Queria te agradecer muito pela excelente entrevista, muito esclarecedor, um grande abraço para você e até breve. Obrigado, Zé, ficou à sua disposição, foi um prazer. Boa noite. Tchau, bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, Legenda Adriana Zanotto